Asa Branca Vem ser criança, é hora de colher Com banheiro a viver pra se viver A luta maior, vamos lá A hora é esta Vamos enxergar com o coração Juntos resgatar a infância em tom maior Vem aprender, passar e viver Essa é a lição Vamos enxergar com o coração Juntos resgatar a infância em tom maior Vem aprender, passar e viver Essa é a lição Você, veja que sou por de repente Foi de cada uma da gente Tremendo sua missão Vou ver se morrer Vou zelar no meu ambiente Sane na runha da peste Afonso meu coração Você chamou de uma bagagem A colégia e amor, meu amor Floreceu nessa viagem com ela Imagens, só com pétalação Se é vestido, a asa branca vai voar A planta no meu sertão e o tempo será Vem ser criança, é hora de colher Companheiro, a vida é pra si se alou Se é vestido, a asa branca vai voar A planta no meu sertão e o tempo será Vem ser criança, é hora de colher Companheiro, a vida é pra si se alcançar Porém, se o é nosso olhar Chameu esse pequeno O cheiro faz empreender A minha história tira do saber O bem maior é ter o mundo com o dinheiro E que tu é aquele que não sonha Com o príncipe aprender Vamos enxergar o coração Juntos desgastar A infância aceitou o maior tem a ver Mas dá pra viver Essa é a lição Vamos enxergar o coração Juntos desgastar Juntos desgastar A infância aceitou o maior tem a ver Mas dá pra viver Essa é a lição Que eu vou Vocês Vejo no som dos refeitos Vou buscar da nossa gente Pra ser desconheção Por esse bode Esses mortos Consolando meu acné Consolando a cama da peste Adorou o meu coração Viver Você já uma bagagem Aponete-me Meu amor, faleceu nessa viagem tão bela Imagem, nota, um pétalo, aceitou Se afastou, não, 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 não Abandando meu ser, não, 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 não E ser criança é hora de correr, companheiro A vida é pra se viver Se afastou, não, 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 não Abandando meu ser, não, 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 não A vida é pra se viver Se afastou, não, 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 não Porém, tudo é nosso olhar Já mergulha esse pequenino The God says, não, 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 não Abandando meu ser, não, 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 não Abandando meu ser, não, 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 não Nicolás, você é da vida Porém, não, se isso é algo puzada Vamos enxergar com o coração, juntos resgatar a infância em tom maior de aprender Basta de viver, essa é a lição Vamos enxergar com o coração, juntos resgatar a infância em tom maior de aprender Basta de viver, essa é a lição Basta de viver, essa é a lição Valeu